Galera, multi disponível, eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal, e hoje, gente, eu tô aqui com meus amigos que estão deitados aqui, não sei porquê que eles estão deitados, mas tô aqui com o Cassie, com o Nolan e com o KR, tudo bom? Tudo bom! E aí, gente, vocês estão bem? Sim! Ah, que bom, por que vocês estão deitados? Ah, minha cabeça tá do show! Vocês estão cansados? Vocês estão cansados, já é? Ah, vocês vão dormir no meio do vídeo, meu! É, porque a gente já gravou 287 milhões de vídeos hoje. Gente, antes deles levantarem, então, pro vídeo, deixem o like, se inscrevam, tá bom? Antes que eles levantem aí pra gente começar, então já deixa o like, se inscreve, se você não é inscrito aqui no canal, não faça parte da multidão, vem fazer parte da multidão, que a multidão é top, tá bom? E é isso, não se esquece de comentar aí embaixo também, qual dessas quatro comidas que estão aí no título, no caso, é a sua favorita, tá bom? Tem aqui, batata frita, que no caso a gente não tem frita aqui, a gente tem a batata mesmo, é pizza, hambúrguer ou coxinha, tá bom? A gente tem essas quatro opções, e aí eu quero só ver quem que vai ficar com qual, se estão prontos, se não... Eu prefiro pizza! Mas eu prefiro hambúrguer! É pra fazer base? Batata frita! Vamos ver agora, vai, escolhe aí, quem vai começar a escolher o número de 1 a 4? Eu sou o último! Eu sou o antepenúltimo! Não, eu sou o penúltimo! Eu sou o penúltimo! Não, você é a primeira multidão! Eu sou a primeira? É! Não, brincadeira! Joga aqui pra mim, eu que vou escolher, você vai escolher a primeira! Eu vou escolher a primeira? Meu Deus, tá bom, vai! Eita! Ai, eu dropei errado! Que bom! Calma aí! Ai, ai, ai! Ó, toma! Esse, esse, aí! Pizza e hambúrguer! Pizza e hambúrguer! Cadê o hambúrguer? Hambúrguer! Calma! Aê, foi! Ah, bom! Peguei! Agora a gente vai embaralhar... Pegou nada! Ah! Embaralhei, embaralhei, escolhe o número de 1 a 4! Número de 1 a 4? Vai ser o... O número de 1 a 4! É! Que número eu escolho? Deixa eu pensar! 1, 2, 3 ou 4? 3! Você vai fazer de batata! Batata frita! Caramba! Boa, boa, boa! Eu sei! E agora é o Noila! Vai, Noila! Escolhe! Eu quero o número... 1, 2 ou 3? 1! Hambúrguer! Hambúrguer, Noila! Eu que te mais gosta! Isso é tudo, eu! Espera aí! O que é isso aqui? É um coelho assado? Não, não é pra ter um coelho, é pra ser uma coxinha! Ah, é uma coxinha! Tá, vamos fingir que isso aqui é uma coxinha! Tem coelho assado no Minecraft, mano, o quê? É, velho! Meu amor, velho! Tá, agora... Agora você escolhe 1 a 2, K.R. Eu quero o número 2! Você ficou de pizza e eu fiquei de carne de co... Aê! Coxinha! Tá, tá bom, então bora! Vamos fazer a base secreta, então, de cada um desses alimentos! E vocês aí embaixo comentem qual é o seu favorito! Coxinha, batata frita, hambúrguer ou pizza, fechou? Comenta aí embaixo! Tá, vamos começar então esse negócio e eu vou ganhar, se eu quero ver isso! É! Vamos ver, né, meu! Você vai ganhar! Oh, yeah! Oh, yeah! Vamos ver! Você é um pouco competitivo, vocês sabem, né? Oi? Você é um pouco competitivo! Verdade! Não, você não é um pouco nada, você é muito competitivo, você quer... Muito mesmo! É, não sou muito mesmo, vai! É, sim, é bastante! Tá, eu só, né? Tá bom, tudo bem! É uma brincadeira! Eu aceito, eu aceito, eu sou mesmo! Mas é bom, quer dizer, não é tão bom assim ser... Não tem que ser competitivo a ponto de fazer mal, se eu faço só competição pra, tipo... Pra fazer bem! Pra fazer o bem pra mim, exato! Tipo, faz bem porque eu faço as coisas, tipo, melhor que eu posso sempre, então sou bom! Já começou a falar as coisas sem sentido, essa é a... O que é isso, Cassio? Não é sentido o que eu tô falando? Que chato! Só porque eu tô filosofando aqui, é sem sentido? Não, não, é porque eu sou muito cabeçudo, eu não entendo as coisas direito! Ah, você não entende as coisas que eu falo, então? Não, não, eu entendo, só não muito, mas um pouquinho só, hein? Ah, tá, só um pouquinho, tá bom! Tá suficiente já, né? Não precisa entender muito! É verdade! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis... Não, é que é legal falar de coisas também importantes, né? Durr! 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 Se eu ficar aqui só falando besteira... Olha só, multi... Mas nesse episódio aqui, eu acho que o Caio não ia ter que falar mais! Eu também! Não, é que eu acho que eu vou falar muito pouco, porque a minha construção eu vou fazer bem bonita! Eu vou falar pouco também, porque eu tenho que ficar muito concentrado! Então eu não vou falar, tô saindo do vídeo, tchau todo mundo! Ei! Não! Não, Cassi, fica aqui, a gente... Mano, é que assim, a gente sempre demora pra gravar vídeo de construção, né, velho? É, tipo, é verdade! A gente demora muito, velho! É só uns 35 anos, só nem é tanto assim, mano! 25 anos? Não, mas é que, mano, pensa, se a gente fizer esse vídeo de construção rápido, as construções não vão ficar boas, e aí o vídeo fica tipo chato! Na verdade, faz sentido! Então pronto, então a gente tem que fazer o quê? Construção... E... Boa! E é isso aí! Brincadeira! E é isso aí, até a próxima e tchau! É, é isso aí! Glitter, como é? Glitter, dois beijos, tchau! Glitter, dois beijos, tchau! Glitter, já quero ir! Quer ir aonde? Glitter, dois beijos, tchau! É um tiktok, isso, tchau! Não, esquece, esquece! Ah, tiktoker, ó! Eu sou tiktoker, exato, eu sou tiktoker! Quem também é tiktoker aí? Comenta embaixo, vai! Eu! Mentira, eu não sou tiktoker! O K.R. é? Eu sou nada! Tu é tiktoker? É só um pouquinho, eu faço um pouquinho! Não tem problema se tiktoker, se tiktoker é bom, às vezes... Eu faço, é porque é engraçado! Engraçado, exato! Mas tem muita coisa boa no tiktok também, tipo, eu tô aprendendo um monte de coisa no tiktok agora! Não, tem uns tiktok que são sinistro! Sabe o que eu tô aprendendo no tiktok? Nem que eu aprendi no tiktok! Para de me doar, cara! Ah, não vou mais falar, não vou mais falar, não vou! Você só me doam, mano! Chato, velho! É brincadeira, é brincadeira! Não, não vou, não vou falar mais também! Vai sim, eu quero que eu fale! Não vou, não quero mais! Eu vou chorar! Não, tá! É, eu tô aprendendo agora como é que faz sotaque britânico, eu já falei isso pra vocês hoje! Eu já falei isso pra eles desde começar o vídeo, mas eu vou compartilhar com vocês aqui no vídeo, porque sim, né? É! Tô aprendendo a fazer sotaque britânico! Ui, ui, ui! Que legal! Que chique! Chique demais! Então dá uma demonstração, tem que dar uma demonstração! Tá, uma demonstração! Ó, o sotaque americano de inglês, eles falam, por exemplo, Harry Potter, normal, Harry Potter, né? Hum! Harry Potter! Aham! Normal, Harry Potter! E aí, o britânico fala assim, Harry Potter! Mas é pote de comida? É, parece pote, não parece? Eu falo isso também! É muito estranho! Não, é muito mais bonito, sei lá, tipo, é bizarro! É? É bonito ou é bizarro? Não, é bizarro, mas é bonito, entendeu? É tipo... É bizarro do quanto que é mais bonito? É, é tipo, bonito... Mano, tem morcego no negócio que eu fiz, isso não é mais bonito! Nossa, tem que colocar mais iluminação, hein! É, tem que colocar iluminação, exato! Morcego, sai daqui! Sai daí, morcego! É, morcego, sai daí! O Batman, galera, não fala assim não, vai que é o Batman! Ah, é verdade! Fica aí, morcego! É verdade! Se for o Batman, a gente tá ferrado! Ele vai ficar bravo com vocês! Ele vai querer te morder... Ah, não, o Batman não morde, não! É, o Batman não morde, você é vampiro que morde! Você quer que eu pergunte pra ele? Pode perguntar, duvido! Deixa eu fazer uma ligação! Ah, não, o Nolan vai ligar pro Batman! Ah, não! Meu Deus, essa é inovadora! Por favor, velho, não! Ai, mano, o Nolan não dá, né? Não tem como! Alô, Batman? Ah, o Alfred, ele tá ocupado! Você pode perguntar se o Batman morde? Você vai ver se ele tá no banho, tá? Peraí, galera! Ele tá no banho, mano! O Batman toma banho, tá? Eu nem sabia que o mocego tomava banho! Eu também não! Ele morde, então? Ele morde mesmo? Esse é o segredo contra o Coringa! Obrigado, Alfred! A gente descobriu como é que o Batman enfrenta o Coringa! Como é que é que ele enfrenta o Coringa, então? Ah, ele dá uma mordidona, assim! No Coringa? Sim! E aí o Coringa fala... E aí o Batman fala... Eu te venci, meu amigo! Ó! Será? O Nolan tá esperto demais! Viu? É porque eu assisto muito o Batman! Tu gosta do Batman, Nolan? Eu gosto! Aí ele fala... Tá bom, mas na próxima você vai se ver comigo, hein? E aí... Ó, Nolan! Você pode fazer um filme de acção aí! Se liga! Valeu, valeu! Empresas que quiserem me chamar pra fazer um filme! Já sabe, ó! Ó, Nolan... Como é que é o teu e-mail comercial? Noilandinho, lindão! 1, 2, 3, 4, arroba hotmail.com Dois beijos, tchau! Dois beijos, já tô... Já quero ir! Mas esse é meu profissional, né? Ah, e o pessoal deve ser o quê? O pessoal é... Noilinho, o mais bacana do mundo! Arroba e o e-mail! Noilinho, o mais bacana do mundo! Original demais! Gente, eu preciso de alguma coisa da cor da coxinha! Ih, agora vai ter que achar um bloco do... Como fala? Daquele mod lá? Teaser! Eu tenho aqui! O terracota amarela é mais o melhor! Você quer vir pegar? Quer vir pegar? Terracota amarela? Eu não posso comprar ele, senão eu vou me perder! Ah! É que a base dele é tão secreta, mas tão secreta que se ele se... Pera, então vai chegar aí, ó! Vai chegar aí, ó! Pera, vai chegar aí! Acho que eu achei! Acho que eu achei! Mas manda assim mesmo assim, que eu não vou fazer desfeita do seu bloco! Não vou colocar ele em algum lugar aqui! Vamos que vamos! Ô, como é que vocês estão aí? Vocês estão terminando? Ou não? Nossa, eu também não! Não vai chegar mais não, desculpa! Nem comecei! Tá bom, foi um erro, né? É, foi um erro! Tá bom, entendi! Dois beijos, barba, sete, dois beijos, quatorze! Pronto! Nossa! Olha como a menina é rápida! Olha como a menina é rápida! O Multigrow Flash BR! O Multifash BR! Que negócio é esse que tá fazendo? Eu acho que é o KR que tá imitando um papagaio aí! Eu? Não sou eu não! Não é, tem certeza? Tenho! Então tá! Eu, hein! Eu, hein! Eu acho que tá imitando... Sei lá! Já falou que tava imitando esse táxi britânico, há dois segundos atrás! Que massa! Ai, eu amo esse canal! Calma! Tá, deixa eu... Um, dois, três! Eu amo esse canal! É lógico que o canal é assim! Faz sentido, né? Não quer sentido nada! Ele... Mas faz sentido, né? Porque eu também amo o canal da Multigrow, e o canal não é meu! Ó! Que fofinho, Naila! Mas eu também amo, é! Mas isso não significa nada! Mas o canal pode ser nosso também, Kai! É verdade! Ó! É só a gente... É só a gente... Brincadeira, eu não vou falar isso também! Rebeleão! Vamos pegar o canal da Multigrow! Ah, beleza! Gostei! Gostei! Não, a gente não pode fazer isso, galera! Porque a Multigrow, o Naila e o Naila e o Naila já estão com esses planos! A gente tem que acabar com isso! A Multigrow BR do Mal tá querendo hackear meu canal, velho! Eu vi isso! É sério? Juro! A Multigrow BR do Mal quer hackear meu canal! E o Naila também! Não acredito! Não! Louca da cabeça, menina! É recocada, amiga! Fala pra ela! Fala pra ela! É recocada! Fala pra ela! É! Invejosa! Invejosa! Aqui é 100% deboche, tá? Aí! A Multigrow BR malvada! Se você estiver assistindo esse vídeo, tá avisada! Para de ser... Ó, ó, pode vir, porque a gente aqui é um grupo de aventureiros muito forte aí! É verdade, mano! Se você quiser trazer a sua galerinha aí pra atingir a gente, não vai conseguir não, viu? Porque ninguém quer tomar! Vocês estão chamando ela aí? Se ela aparecer, eu vou falar que foi vocês! Eu vou sair correndo! É, eu tô aqui só fazendo meu repito sozinho aqui! Ah, então vocês não vão me ajudar se ela aparecer! Vocês estão com medinho, é? Lógico! Ah, beleza! Então eu fiquei sozinha de novo! Não! Vou ficar com medo de ajuda, né? Não dá, gente! Vocês têm que decidir se vocês vão comigo pra batalha ou não! Não é! Porque a gente tem que enfrentar o Multigrow BR do mal! Vocês sabem que o Multigrow BR do mal é fácil! É, vocês acabaram de falar! Eu amo o canal da Mult, não sei o que lá! Então se vocês amam, vocês têm que defender ele! Exatamente! Vamos defender o canal! Vamos defender o canal, Cassi! Boa ideia, boa ideia! É uma boa ideia, né? Bom, então! Fique-se! Tua-ta-ta-tua-tua-tua-tua! Tua-ta-tua-tua! Tua-ta-tua-tua-tua! Do nada! Eu não ia lá cantando no momento! Eu tô construindo? Eu tô concentradíssima aqui na minha construção! Pessoal, vamos fazer assim! Pra gente não ficar falando as coisas sem noção! Vamos fazer todo mundo uma música! Aí alguém começa o trecho de uma música e alguém termina. Nossa, o Cássio, ó. Vai lá, quem vai começar. Tá, eu começo. Quem deu a ideia? Ah, tá, então. É, faz sentido. É, vai ser assim, ó. Vamos começar assim. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha! É isso, vai! Eu não sei cantar isso, não. Não sabe cantar fazendinha, Cássio? Ah, eu esqueci, eu sabia. Tá, vai lá, eu e tu, então. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha! E o pintinho... Não, é. Acorda o bezerro! Acorda o bezerro e a vaquinha! E o cocôrico na galinha! É assim mesmo a música. É uma música muito bonita. Vamos, tá, agora faz... Que eu não sei quem já pulou da cama. Ah, e vocês também não sabem, ó. É, não, é que a gente sabe mais o nome, né? Eu tava falando pra gente inventar uma música. Ah, eu tava falando pra gente inventar a música? É uma música, inventar, ué. Ah, então vamos inventar, vai. É... Vai lá. É... Eu não vou embora Porque eu gosto muito de construir E fica muito bonito O que? Qual é o sentido? O cara estragou o negócio. Continua! O cara estragou tudo. É pra dificultar o negócio. Vocês estão indo muito bem, né? É, irmão. Tá, tudo bem, vai. É... É... Não, vamos começar mais poético. Vai ser assim. É, vai. É... Eu vou... Caçar mais de um milhão De diamantes por aí Pra te ver sorrir Eu vou ser de outra cor Eu! Nossa! Era você, né? Só que é... Quem que é? Era o Noila Ah, agora sou eu Agora eu vou... Pode ir! Eu acho que isso não deu muito certo, não. A gente tá fazendo um negócio muito estranho, gente. Daqui a pouco vocês vão sair do vídeo. Bom vídeo. Ai, mano. Pessoal vai ficar assustado. Eu acho que vocês se divertem com a gente, eu tenho certeza. Não é possível. É verdade. Não é só a gente que fica aqui rindo que nem o Bobo, né? É sim. Eu espero muito que não. Será que é? Imagina! Eu faço muito sentido, meu. Não é, não. Mas é, é... Ó, eu tô... Eu tô indo, hein? Tá indo pra onde? Eu tô quase lá. Vocês estão acabando já? Não. Não. Eu já, eu já, eu já. Nesse vídeo é assim, 15 minutos, né? A gente tem que ficar pelo menos 30 gravando, né? Que a gente não tem o que fazer mais. Pelo menos os 75 mil horas por aí. É, então, por aí. Mas é por quê? Porque tem uma construção legal pro seu envolvente, tá ligado? Vamos ver. A galera já falou que não liga se... O vídeo demora muito, não. Você já viu isso, né? Exato, eles gostam do vídeo longo. Então vai ser longo, sim. Porque sim. Porque se vocês querem, a gente vai fazer. Vídeo de 3 horas. Não, 3 horas. Eu acho exagero. Exagero, né? Eu acho. Ou não. Vai saber, né? Vai saber, né? Dá pra fazer um filme. Fazer um filme de base secreta, juntar todos os episódios. Meu Deus, imagina. Caramba! Fazer um filme de base secreta? Pessoal juntar dois episódios, que já dá um filme. É verdade, dois episódios. Caraca, é verdade. Dois episódios de base secreta já dá uma hora de vídeo. Se a gente juntar todos os episódios, vai acabar acontecendo uma série. Vai virar uma série, chamada base secreta. Do Minecraft. Do Minecraft. Episódio 1. Não, temporada 1. Não, é... 1. Só 1. É tipo Era do Gelo, tá ligado? Era do Gelo 1. Verdade. Mano, olha que lindo que ficou. Eu gostei. Essa é a luz consultora, mano. Nem vem. Tá bom. Vamos ver no final do vídeo, quando a galera escolher. Ela é a Bob Agostrumult. Bob Agostrumult? Falando aqui, você acha que a gente podia cantar, né? A música. Essa era a música que a gente tinha que ter cantado desde o começo. Vai, Naila, pode cantar. Brilha. Bob! Bob Agostrumult, Naila! Ei! Bob Agostrumult! Melhor! Acabou já? Eu gritei um pouquinho. Bob Agostrumult, Naila! O melhor engenheiro! Bob Agostrumult, Naila! Bob Agostrumult! Bob Agostrumult, Bob Agostrumult. Bob, 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 Bob! Bob! Não fui ele! Eu amo essa música, não dá. Não tem como. Mano, essa música é minha, né? Eu posso colocar ela. Sim. Oxe. Eu vou colocar ela depois. É que o meu celular tá carregando, tá longe. Ah, tá explicado, tá explicado. Bota aí, não tem outro saco ele aí, não? Sim. Ah, então coloca aí, que o meu tá longeão, eu não vou sair pra pegar agora. Então tá bom, eu vou colocar aqui pra trocar a música, hein? Quero só ver. Tá bom. Pra quem não sabe, é só precisar no YouTube também, no canal da música aí, Bob ou ConstruNaila. Quem não conhece o hit do verão, já vai. É o hit do verão, vai. Tocando. Sorriu! Sorriu! O melhor engenheiro. Bob ou ConstruNaila, Bob ou ConstruNaila, Bob ou ConstruNaila. Bob, 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 Bob. É claro que foi, você que bateu o carro lá, você acha que eu não vi? É então, todo mundo vinha no vídeo, foi tu? Não, não, não fui eu não, mas na verdade foi, meu Deus do céu. Foi, foi tu que não, foi na minha casa. Na verdade foi. Mas depois ele consertou, gente, então tá tudo bem. Pessoal, eu acho que vai dar, nada não, vai não. Ó, eu tô me encaminhando, assim, não tô terminando bem, mas tô encaminhando pro fim, daqui a uns 5 minutos, 6 minutos. Ah, isso aí pra mim é muito. É muito? É muito mesmo, porque eu já tô quase acabando. Mas ficou legal. Eu também, eu tô, não, eu não tô acabando, é uma palavra muito, muito forte, acabando. Eu tô acabando é uma palavra muito forte, né? Acabando é uma palavra muito forte. Mas mano, a minha ficou muito legal. A gente tá nos pré-requisitos do fim. Você tá falando? É, é. Fez lá. Os pré-requisitos do fim. E do Jake também. Ah, mano. Eu entendi. É, é isso aí. Vocês tão louco. Vocês não entenderam? O que ele falou? Eu não entendi. E do Jake também. Do Jake de quem, véi? Fim, Jake. Ah, tá, do A Hora de Aventura. Duh. Tá, tá. Duh. Desculpa, gente, me perdi nas referências aqui. Eu tava logo distraída com a construção. Ah, duh. Ok. Bora. Bora pra onde? Pra, pra, vamos pra... A Hora de Aventura. A gente, mano, a gente tem que ir pra uma, sei lá, uma ilha, véi. Vamos, todo mundo. Não, tem que terminar a minha construção, né? Vamos pra uma ilha. Ah, eu posso tentar falar com o Batman aqui de novo. Pra ele me liberar a ilha dele lá, meu. E aí a gente vai... A gente tem que ir pra uma ilha, mano. Não colou essa? Tá bom. Não, não colou. Colou. Foi meio... Só não deu certo. Vocês tão duvidando. O dia que eu apareço, vou postar uma foto com o Batman lá no Instagram. Eu amo que o Narlon, ele conhece todos os famosos, né? Marília Mendonça, ele liga todo dia. É, Narlon. Ela é minha melhor amiga. É, também. Melhor amiga? Não, não, não. Minha melhor amiga é você. Ah, bom mesmo. É que seja eu mesmo, palhaço. Bom que seja ela mesmo, seu palhaço. O Cassio me imita muito bem. O que é, Cassio? Imito? Imita. Obrigado. Imita aí, Diego. Então tá bom. Eu vou ser o seu sódia. Vai ser meu sódia? Vou. Mas tá bom. Com certeza vai ser bom demais. Tá bom. Vai, conversa aí. Como é que é minha intro? O quê? Fala, galera. Muita disponível. Pode imitar, eu deixo. Fala, galera. Muita disponível. Foi horrível. Tô brincando, tô brincando. Foi bom, foi bom. Foi horrível. Você falou que foi horrível. Não, é zoeira, cara. Foi horrível, não chora. Tá bom. Vou chorar, não. Ai, mano. Eu só rio com vocês, viu? E eu sou a Mar. Meu Deus do céu. Ai, nossa. Não, olha aí. Obrigada, meu filho. Eu até balei aqui. Nossa, você foi genial, cara. De verdade. Vou até repetir aqui pra quem não ouviu. Ele falou assim. Como é que é que eu falei? Você falou, eu só rio. É, não. Não, foi ao contrário. Não, você falou. Você falou, eu só rio. Ai, eu falei, eu só amar. É, eu falei, eu só rio. Ai, o Cassio. Eu só amar. Não dá. As piadas são muito ruins. As piadas são ruins. Horipilantes. Horipilantes, exato. É uma boa palavra, Cassio, né? É, eu uso ela de vez em quando. O que é? Pra falar como são os teus amigos? Raquel, eu não sei o outro. Não, pra falar algumas coisas que o Caio faz de vez em quando. Iiii. Briga de canal. Briga de... Que horror. Caramba. Tô brincando. Eu nem fiz nada dessa vez. Eu não quero. Não, mas não é dessa vez. Não. A Booth sempre fala isso. Parece que ela quer que vocês briguem. Ela fala... Eu não quero que vocês briguem. Eu não quero que vocês briguem. Eu não quero que vocês briguem. Assim, eu não quero que vocês briguem. Mas se vocês brigarem, ficaria muito feliz. Mas é que eu sempre acho engraçado. Porque eu sempre... É que pra quem não sabe, eu implico com esses dois aí. Porque... É... Imagina se eles brigam. Imagina. Eu ia ser engraçado no começo. Não ia? Não. Não, né? Não. Eu tenho que ficar quieta. Eu vou parar de... Ia ser engraçado, não ia? Todo mundo. Não. Ninguém. Não. Caraca. Tá bom, gente. Eu tô de zero pessoas que concordam com ela. Eu de zero... Zero pessoas que concordam comigo. É isso. Boa. Tô bem demais, então. Tô bem demais. Opinião popular da galera. Opa, tá famosa. Tô famosa. Tô muito famosa. Falando em famosa, me segue no Instagram, no TikTok, arroba multigr. Não perca a sua oportunidade de ver passar de vergonha. Nossa, que famosa. Não. Não, eu não sou famosa. Eu só sou... Famosa. Não, eu não sou famosa. Ela não é famosa, só é famosa. É. Não, eu não sou famosa. Eu sou uma famosinha, vai. Ah, que famosinha. Famosinha. Eu acho que eu tô acabando, galera. O meu tá muito louco. Eu também. Eu tô terminando o meu aqui. Eu acho que eu já acabei. Meu, assim, ele... Era pra ser uma base secreta, só que eu não acho que tá muito discreto, galera. Iiii. Eu vou precisar que vocês me digam se tá discreto ou não, tá? Nossa, olha que da hora que ficou a minha. Nossa, eu gostei muito. Eu sou muito construtora do Minecraft. Multigr. Múbio, construtora... Ah, não, cara. Falei errado. Multigr. Multigr. Construtora. A pior... A pior nada, garoto. Que troca. Tronou você, Múbio. Vai deixar, vai deixar, é. Eu vou deixar porque eu sou boazinha hoje. Eu tô de bombouro, não sei por quê. Posso te zoar também, então? Hã? Posso te zoar também, então? Pode te zoar. Então pode todo mundo me zoar. Ninguém vai tirar meu... Não, assim não tem graça. Você tem que não deixar pra eu ter graça. Tá bom, então não, Cássio, eu não deixo que me zoar. Mas eu também não queria mesmo. Meu Deus do céu, vocês são tudo loucos. Tá, eu terminei aqui. Vocês terminaram, hein? O meu só falta o último, último, último retaque mesmo. Então tá, eu tô de olho em vocês, hein? Já tem 24 mil de vídeo. Padrão, né? Padrão, padrão base secreta. É, tá pouco ainda. Padrão base secreta. Mano, tá muito da hora isso. Eu gastei mais tempo fazendo isso aqui do que tudo, mas ficou legal demais. O que importa é isso. Então é isso. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tá, boa. Tudo pra mim. Galera, na minha base só vai poder ir quando tiver todo mundo pronto. Na minha também. A minha tá pronta aqui. Quem que vai primeiro? A minha tá pronta. Então tá. É que eu falo do nada que eu acabei, né? É. Você nem falou que dá... Ah, tô acabando. Não é que do nada eu cheguei e falo... É, gente, acabou o tempo. Não, não é assim. Se fosse assim, a gente até se... É assim, gente, acabei, vamos embora aí, que eu posso entrar naquela época, eu vou ali e levar o KR, eu tô aqui. O KR, eu tô aqui, vindo da base. Quando vem a Mood, já tá lá analisando todas as bases. Não dá, não dá, não dá. Eu só tô tentando achar o negócio aqui. Eu vou colocar aqui um negócio. Eu vou colocar aqui um easter egg da minha base secreta, então. Já que vocês estão... O que é isso? Não, não, agora você... Pera aí. Meu Deus. Você trolou a gente, pera aí. O que que aconteceu? O que que é isso, véi? Ainda vai bem? Fazer querer, pessoal. Tá bem que eu tenho a coordenada da minha, tchau. Gente, que base é essa? De quem é? É minha. Mano, que da hora! Legal! Que da hora, mano! Mas não era pra ser assim. Volta aqui, pessoal. Tem que fazer o negócio... Agora eu perdi onde é também. Ah, já era. É o micro-ondas. É o micro-ondas, mano. Que da hora! Aqui, achei. Eu acho que... Achei, pessoal. Vai lá, ó. A gente tem que vir aqui. Foi sem querer, velho. Eu não sei porque aconteceu isso, não. Coisa chata. Olha só. Aí você vem aqui, todo mundo aqui. Agora vocês podem achar aí, ó. O quê? Você quer achar o botão? Achou. Quem que era? É uma pedra. É uma pedra. Tá lá, ó. Que da hora, mano. Que parada de tudo. Se é real, sabe o que tu pode fazer, né, Cassio? Tu pode colocar pra ele teleportar só um jogador mais perto. É, eu sei, mas é porque eu queria colocar todo mundo, que aí todo mundo ia ver. Pessoal, vocês que já estão aí, vocês que tem que terminar a base de vocês, volta pra lá. E agora o Mult vai ver minha base. Nossa, Cassio, eu tô apaixonada nessa base. Ficou muito bom, mano. Você entendeu? Você entendeu o que que era? Claro que é uma coxinha dentro de um micro-ondas, um forno, sei lá, muito lindo. Só não tem como entrar. Aí você pode quebrar um pouquinho aqui, é porque não tem como abrir o vidro. Tá muito legal, velho. Tipo, tem... Olha isso, a coxinha... Tipo, tem até as bolinhas e tudo aqui. É, da fritura. Não, Cassio, parabéns. Parabéns. Ficou muito legal. Cassio, dessa vez, ajudou toda a criatividade nessa daí. Na moral, se superou. Ficou muito bom. Obrigado. Essa é a base da coxinha, pessoal. Nossa, eu amei, velho. Ô, gente, lembrando que nesse vídeo eu vou colocar uma enquete aqui no final pra vocês votarem qual foi a sua base favorita. Então, depois que eu receber todas, você vota aí e me diz qual é a sua favorita. Ih. Calma aí. Tá, vai. Vamos agora. Agora eu perdi todas. Agora só tem que achar as bases, né? Nossa Senhora. Se eu achar da Mult, eu aceito de estar a minha, porque a minha tá acontecendo. Gente, se vocês quiserem, vocês podem me ver a minha. Tá pronto. É, porque a do KR tá próxima de todo mundo, eu acho. Ah, eu já tô vendo a minha. Mas calma, não pode entrar ali. Vem cá, todo mundo aqui é onde eu tô. Cadê? Deixa eu ver, KR. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô. Tô aqui, tô aqui. Vamos ver. Pronto, vai no chão e agora pode entrar na base. No chão? Como assim no chão? Pode entrar, ué. Tem que entrar aí. Entrar? Tá doido, é? Entrar? Entra na base, gente. Como é que entra na base? Tem que achar um lugar secreto. Tem que achar alguma coisa secreta aqui. Achei! 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 Aqui! Agora você tem que lutar contra os bichinhos. Luta contra os bichinhos aí, ó. Luta. Eita, tem que lutar contra os bichinhos. Tem. É, porque você tá no game mode. Tira no game mode. Luta contra os bichinhos. Tem que lutar contra os bichinhos. Luta contra as pizzas, gente. Eu vou entrar nem na base. Eu tô nem aí. É os defensores da base. Que lindo, Kari. Mas sobrou. Ficou muito da hora, mano. Olha isso, gente. Isso daqui é tipo um bar da pizza. Ficou muito lindo. Socorro. Deixa eu ver que eu não vi. Sério, ficou muito da hora. Muito criativo. Parabéns. Obrigado. Olha que lindo. Aí aqui tem os preços, ó. Tá pisando na pizza. Não, é só do coração. Nossa, que pizza cara. Parece um café. E aqui você tem que pagar. Paga! Toma. Tudo bom. Obrigado. Ai, mano. Muito bom. Cadê agora o do Noiland? Cadê a base secreta? Ali do lado. Eu gosto que as bases secreta de vocês são bem chamativas, né? Parece que não é nem base secreta. Parece um bichinho gigante. Super secreto. É secreto, ué. Ninguém vai imaginar pra querer entrar numa pizza gigante. Cadê ele? Tá aí a entradinha lá. Que bonitinho. Posso entrar? Pode. A vontade. Tá, tô indo. Chegando, chegando. Uh, olha só. Nossa. Ele chamou o Batman pra comer. Ele chamou o Batman mesmo. Meu Deus. Sim, ele me emprestou a roupa dele. Sério? Caraca, tá importante, hein, mano? Uh. Tem os poderes dele também? Ai. Eu tava ali. Tem, claro. Claro. Nossa. Você tá levantado, doido. Tá do meio de pé. Eu gostei. Vamos pra próxima, que é a minha. Sério? Vamos. Olha aqui a parte de fora. Que linda que ficou do Noilão. Ficou. Fó bonitona mesmo. Eu tô orgulhosa, gente. Noilão. Parabéns. Já não ficou secreto, mas ficou legal. É, eu falei. Todo mundo que olha na Down sabe que tá alguma coisa aqui. Não, aqui tem outras bases, gente. Calma. Cadê a minha base agora? Vamos achar. Ajudem a procurar minha base secreta. Aquela é tão secreta que nem dá pra ver. Ah, meu cheiro já que tá. É aqui, ó. Pera. Aonde? É pra... É porque eu lembro que eu tava construindo a minha aqui. Achei. Achou? Achou? Aham. Nossa, grande GR. Achou a minha base ainda bem. O achador de bases secreta. Boa. O achador de bases. Boa. Bem-vindos à base de... Batatinha frita. Batatinha frita. Batatinha quando nasce, espalha a rama pela... Nossa. Ah, que legal, velho. Olha só. Caramba, ela é grandona. Olha só, vocês gostaram? Eu gostei. Sofre mais, sério. Tô legal, não ficou? Olha isso, é uma batata gigante. É, e aqui ainda tem um M de maluca lá. Ah! M de maluca. É, não, não. Era pra ser um M de, tipo, multi mesmo. Ah, é verdade. É, não tô fazendo referência. Batata da multi. Batata frita, né? Com M na embalagem, não. Batata da multi, né? Boa. E aqui tem uma placa. Eu tinha que ter uma placa, só que aí o Cassie descobriu a minha ideia. Mas ia perguntar pra você qual que é a marca bolida de batata frita de vocês, tipo. Qual que é a mais rosa? É a que a minha mãe faz lá na cozinha. É, muito bom. É, sério? Até o meu faz batata frita. Nória tá encheando isso aqui de bataregue. É, de vez em quando faz. Eu também sei fazer batata frita. Olha só. Eu gosto muito da do McDonald's. Eu acho que é a melhor que você tem. Eu acho que é muito gostosa. Mas do Burger King também é boa. Eu não sei, na real. Eu tô meio indecisa. Mas, enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Não se esqueçam de votar agora na enquete que vocês viram todas as bases. Qual foi a base que você achou mais bonita, fechou? Nossa, eu gostei muito de todas. Achei todas muito bonitas, gente. Parabéns. Sério, foi top. É isso. Um grande abraço, gente. Sempre bem multi. Falou, galera. Tchau. Tchau.